Voltamos com a notícia de frente, deixa eu trazer a explicação que eu achei aqui no novo pai dos burros, que é o Google agora, né? A explicação do álcool, né, Haroldo? A explicação que você trouxe, tanto a influência política como também a logística, ela acaba influenciando mais no combustível, como a gasolina e no diesel. Agora o álcool é o seguinte, ele sofre uma influência direta da cotação do dólar, o preço do açúcar no mercado internacional, a procura por álcool em gel, a safra de cana, os impactos da pandemia na indústria de combustível também explicam aí esse preço. Atualmente compensa só o álcool, mas compensa assim, ó gente, desse tantinho, só vai ser sem Goiás, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Mesmo assim, o ganho que a pessoa vai ter é no máximo 0,03 por quilômetro, centavos, né, por quilômetro rodado. Então assim, é um ganho mínimo, mínimo. E aí, por isso que tem que ficar olhando de poço para poço também, porque sempre tem diferenças, né, às vezes esse 0,03 de um poço para outro é melhor gasolina. Eu já disse que nos próximos anos, nos próximos 10 anos pelo menos, a Alemanha já está nesse caminho, o Brasil não será diferente, até porque nós temos já acordos internacionais de trazer indústrias, como a Tesla, por exemplo, e outras indústrias chinesas no Brasil, para a produção de carros elétricos a um custo mais baixo. Vai acabar tudo isso, nos próximos 10 anos, escreve o que eu estou dizendo. Essa coisa de usar combustível fóssil, óleo diesel, essa coisa toda, a Tesla já está fabricando ônibus e caminhões com 100% de tecnologia internacional, tecnologia da Tesla, com autonomia de 400, 500 quilômetros de ônibus e caminhão. Vai acabar isso aí, rapaz, pode esperar, não tenho dúvida não. A parte superior do caminhão é a coisa mais interessante do mundo, Lúcio, né, do ônibus, né, são pacas solares, entendeu, películas solares que o ônibus carrega no trânsito, de um ponto a outro, está entendendo? De alta tecnologia, isso vai chegar no Brasil, não tenho dúvida disso, sabe, nos próximos anos, já tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos. Acabou com esse negócio, vai acabar com essa história de combustível, de Petrobras, dessa história toda. Você vai ver, escuta o que eu estou dizendo, vocês vão lembrar de mim. A gente estava falando dos decretos, né? Vão lembrar de mim. Vão lembrar do Arouca. Vão lembrar de mim. Esse é um professor que falava. Velhinha, sim, vou lembrar. Não, é um professor. É um professor que trabalhou comigo, mas ele já... Eu estou com 50, vou estar com 60. Eu vou estar com 60, eu estou com 50, vou estar com 60, não vou estar velhinha, vou estar inteirão. Ah, bom. Eu, que eu falei, eu, velhinha, ali, lembrando, eu lembrando, falando assim, ó, professor Arouca. Esse é um professor meu que falava assim, vocês vão lembrar de mim, entendeu? Porque se eu vou estar velhinha, não tem... Falava em sala de aula, entendeu? E, realmente, eu lembro dele até hoje. Vou lembrar de você, Arouca. Olha, gente, vamos com o João, porque, olha só, a gente falou dos decretos, o pessoal começou, mas e aí, quem vai fiscalizar o transporte público? Do que adianta a TOC de recolher se o transporte público está desse jeito? Hoje, o João foi lá para o terminal André Maggi, vai dizer grande, vai trazer informações para a gente de lá. João, bom dia. Oi, Nayara, bom dia para você e para quem nos acompanha também aqui no A Notícia de Frente. Estamos no terminal André Maggi, o único e principal. E aqui está assim, ó, os ônibus chegam lotados, lotados por terminal que serve também como interligação, aqui é uma conexão e está lotado. Está muito cheio o ônibus por aqui? Está cheio, esse ônibus vem lotado. Só tem esse aqui para rodar lá no Costa Verde. Só tem esse ônibus? Só tem esse aqui, ó. E como é que faz, então? Como é que faz? Fica cheio assim mesmo? Muita aglomeração, gente, lotado. A gente não aguenta andar mais nesse ônibus aí, é muito lotado. E a senhora fica com medo porque a gente está vivendo o pior momento da pandemia? Com certeza, com certeza. Muitos têm medo de falar a verdade, mas não tem quem tem medo de falar a verdade. Tem que falar a verdade, porque esse ônibus aqui não tem condição de andar desse jeito aí. Sofrimento, é isso? Eu vim te falar para ele que lá só tem um ônibus. Só tem esse ônibus aí, senhor? E como é que fica, então, para viver desse jeito? Não tem como. Na pandemia, no pé que tal, como é que fica? Pois é, é difícil, porque fala que não pode aglomerar e o ônibus vem lotado. É, não pode aglomerar em outros lugares. Agora no ônibus pode. Aí pode, vem lotado. Só um. Sofrimento. Você não vai pegar outro ônibus agora? Vou pegar o 24 agora. Está indo lotado também. Está indo lotado também? Lotado também. O 24? Olha lá, olha lá. Filha para lá também, olha lá. Olha lá, é assim que saem os ônibus aqui, olha lá. Eles chegam lotados. Olha só isso aqui, olha. Eles chegam lotados e saem lotados daqui também. Olha só o terminal. Olha lá, olha só de fundo. Olha isso, né, Yara? O terminal André Maggi está lotado. A senhora falando aqui, olha, que a aglomeração é o que mais tem aqui no terminal. Olha isso. Essa é a situação dos moradores aqui de Várzea Grande que precisam, que utilizam o transporte público todos os dias. Lotado, né? O transporte público aqui vive lotado e as pessoas estão com medo porque a aglomeração aqui, olha, é impossível isso não acontecer. Dá só uma olhada. As pessoas esperando ali, não tem distanciamento. Olha só, a gente vê também que algumas pessoas estão usando a máscara de forma errada. Fica aqui até o recado, né? Fica aqui até a orientação para colocar a máscara de forma correta, já que é um dos principais meios para se evitar a contaminação. Olha só, muita gente esperando aqui o transporte público nessa manhã de sexta-feira e é assim todos os dias, segundo os usuários do transporte público. A gente que está vivendo um dos piores momentos da pandemia, não só no Brasil, mas também no Mato Grosso. Ontem, mais um recorde de novos contaminados aqui, mais de 2.700 contaminados, novos contaminados no estado. Mais 37 pessoas morreram aqui, entre elas uma criança de apenas 3 anos que morava em Cuiabá. Então, fica aqui o recado. Esse é o terminal André Maggi em Várzea Grande, o único terminal, é um terminal de integração, ou seja, as pessoas, elas chegam aqui de um bairro e pegam ônibus para outro bairro. Então, fica assim, ó. E os ônibus sempre chegando lotados e saem lotados daqui. Vida complicada para quem utiliza o transporte público em Cuiabá e aqui em Várzea Grande, a situação também não é diferente. Dá só uma olhada. Complicado, né, Nayara? Volto com você aí. Muito, João. Obrigada, viu, pelas informações aqui. Enquanto o João falava do André Maggi, olha que a gente recebe aqui lá da linha 711 do Pedra 90. Foi o Domingos Leite que mandou para a gente. E aí, Lúcio e Haroldo, tem como andar num ônibus desse? Vamos colocar aqui na tela, por favor, gente? Me ajuda aí. E aí, o nosso telespectador mandou o pessoal, então, andando na porta do transporte, de tão cheio que está saindo o transporte público. Aí eu faço aquela... Esse é do Pedra 90, faz a linha do Pedra 90. Eu fiz essa pergunta no Papo Político ontem, né? Fiz a mesma pergunta no Cidade Alerta e vou fazer aqui. Qual a diferença entre um ônibus lotado como esse que vocês estão vendo de uma festa clandestina? Olha aí, André Maggi, pode falar. Nenhuma. Só para explicar aqui. Não existe diferença nenhuma. A contaminação é do mesmo jeito. Absolutamente do mesmo jeito, né? Então, se não resolver a questão do transporte coletivo, realmente não vai resolver, não vai minimizar o sofrimento, principalmente dos nossos profissionais de saúde, que já estão exaustos, os médicos, técnicos, né? Que além de serem poucos, por conta dessa demanda gigante de pessoas precisando de auxílio, né? Nós vamos acabar piorando cada vez mais a situação por conta exatamente de um agente disseminador que é o meio do transporte coletivo aqui na nossa capital e na cidade de Vazia Grande. Não adianta. Pode fazer o decreto que for. Pois é, olha, agora a gente vai falar que o deputado Lúdio Cabral, que é também médico sanitarista, se mostrou preocupado quando o assunto é pandemia. Segundo ele, o Estado já vive o colapso na saúde. Confira. A pandemia do novo coronavírus tem preocupado justamente por conta da falta de leitos. A taxa de ocupação no Estado já ultrapassa os 90%. Segundo o deputado Lúdio Cabral, o Estado já enfrenta um colapso na saúde. O sistema está em colapso. Os indicadores epidemiológicos são preocupantes. O número de casos novos dia, a média móvel de sete dias, está em 1.356 casos. 28 óbitos, em média, todos os dias. A taxa de crescimento de contágio e do número de óbitos, se comparado à média móvel de hoje, com a média móvel de 14 dias atrás, é de 20%. Portanto, a cada 14 dias, você aumenta em 20% o número de casos novos e o número de óbitos. E esses indicadores, eles já estavam desenhados há mais de um mês. Mato Grosso já conta com mais de 250 mil casos do novo coronavírus. O número de mortes já chega a quase 6 mil. Para o deputado Lúdio Cabral, as fiscalizações devem ser intensificadas. Mais de um mês, o governo deveria ter decretado quarentena em todo o território do Estado e feito um processo de fiscalização rigorosa do cumprimento dessa quarentena, porque os indicadores já apontavam para o cenário que a gente está vivendo agora. Toda medida restritiva, ela produz um certo efeito sobre a circulação de pessoas. Mas o toque de recolher não é a medida adequada para o momento que a gente está enfrentando. Mato Grosso já deveria estar há praticamente 40 dias com decretação de quarentena. Seria uma quarentena de 14 dias para que, a partir dali, se avaliasse os indicadores epidemiológicos para a saída ou para a manutenção dela. Para o deputado Lúdio Cabral, a falta de diálogo entre as prefeituras e o próprio governo do Estado impede que medidas mais restritivas sejam elaboradas para conter o avanço da pandemia no Estado. Primeiro tem que haver sintonia entre os governos, tem que ter diálogo, não tem sentido. Em um ano de pandemia, o governador do Estado, o prefeito de Cuiabá e o prefeito de Varzegrande, antes a prefeita de Varzegrande, terem se reunido e sentado numa mesma mesa para tratar da pandemia apenas uma vez, no intervalo de um ano. Por isso esses conflitos todos. A justiça entra no circuito para tentar uniformizar, mas ainda é insuficiente. Enquanto os governos ficam batendo cabeça, as pessoas precisam se proteger. Então, uso de máscara, higiene das mãos o tempo todo, com água e sabão, com álcool em gel, distanciamento físico de um metro e meio, dois metros entre as pessoas, evitar ambientes fechados, nada de aglomeração, nada de aglomeração, evitar inclusive as reuniões familiares, porque é um fato, um fenômeno novo, que está sendo observado agora, nessa fase da pandemia, com muito mais frequência, que são famílias inteiras sendo infectadas e de forma muito rápida, desenvolvendo praticamente ao mesmo tempo sintomas da doença e uma parte das famílias se hospitalizando. Pessoas da mesma família perdendo a vida num intervalo muito curto, de poucos dias. Então, todo o cuidado que nós pudermos seguir é importante agora, nesse cenário em que os governos batem cabeça e não tomam as decisões adequadas para a situação que a gente está enfrentando. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Wagner, Seme Amauade, para a Notícia de Frente. Obrigada, viu, Seme. É seu destaque, Lúcio? É, o aumento crescente aí da contaminação de casos, do número de mortes, né? Essa preocupação aí agora que aumenta e aumenta muito, com essa taxa de ocupação dos UTIs aí em 97%. E aí o seguinte, agora não são apenas as pessoas mais idosas, aquelas com comorbidades, com doenças anteriores que preocupam. Agora, também é um foco dessa preocupação aí, crianças e adolescentes. Olha só, um informe, né, epidemiológico divulgado aí pela Secretaria Municipal de Saúde, apontou que quase 10% das crianças e adolescentes que foram internados com Covid-19 aqui na capital, acabaram morrendo e o levantamento também apontou a taxa de infecção, que a taxa de infecção nesta faixa etária foi a que mais cresceu desde julho do ano passado. A questão dos adolescentes aqui, talvez as festas clandestinas ajudem a explicar um pouco mais. Não é isso? E aí o deputado Núdio Cabral ali, que é médico-sanitarista também, é preocupado, dizendo que, na realidade, o governo do Estado não deveria ter decretado um mini lockdown, que deveria ser um lockdown completo em todo o Estado. Ele vem manifestando a preocupação dele já faz algum tempo, desde o início da pandemia, e também tinha feito um prognóstico nada animador para essa fase que nós estamos vivendo agora. Não é isso? Por exemplo, o número de casos confirmados ontem foi um recorde da pandemia aqui em Mato Grosso. Os infectologistas dizem o seguinte, olha, esse mês de março será o pior março de todos os tempos, por causa do número de mortes. No Brasil, no Brasil já passaram de 260 mil mortes. Aquela taxa média móvel, aquela taxa média móvel estava em mil, mil e cinquenta, menos de mil e cem. Essa taxa média móvel de mortes, que toma como base aí os últimos 14 dias, se eu estiver equivocado, o professor me corrija, é isso, não é? Que se baseia aí nos últimos 14 dias, por isso que a taxa média, hoje ela está acima de mil e trezentos mortes. O Brasil vem batendo recorde, dia a dia, por conta de... É, me parece que o de ontem foi o quinto ou o sexto recorde, aí não é nem na taxa média móvel, mas no número de mortes registrados. Então, essa daí é a grande preocupação. E aí, tem também um estudo da Fiocruz aqui, falando aqui sobre o país, sobre as outras capitais, mas também colocando o Cuiabá e apontando o seguinte, é que o agravamento dessa pandemia, a Fiocruz também fala aqui de Mato Grosso. Isso é uma edição especial, desse boletim do Observatório da Covid-19 da Fiocruz, mostrou que, pela primeira vez, desde o início da pandemia, verifica-se em todo o país o agravamento simultâneo, em diversos indicadores, e Mato Grosso figura nesse panorama. Então, é o que a gente acabava de falar aqui, não é? E ainda o seguinte, ainda as pessoas questionam, tudo bem, tem atividade econômica, que vai sentir esse mini lockdown, mas não tem um outro caminho. É preciso tentar, de alguma forma, segurar, conter esse avanço da pandemia, não só no número de casos confirmados, mas também no número de óbitos. Ontem, chegamos perto dos 40, foram 37 mortes nas últimas 24 horas, por esse balanço da Secretaria Estadual de Saúde. Aí, nesse boletim aqui da Fiocruz, das 27 capitais do país, 20 estão com a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos em 80% ou mais. Cuiabá registrou uma ocupação de 85%, quer dizer, quando foi feita a reportagem, não é isso? Quer dizer que era de 85%, hoje é de 97%. Cuiabá estava em 17º lugar, mas subiu aí, negativamente, nesse ranking, com essa taxa de ocupação aí. E tudo indica que chegaremos a 100% muito rapidamente. E olha, olha só o dado aqui desse levantamento, desse estudo da Fiocruz, sem esses números de agora, sem esses números de ontem. A capital matocrossense ficou na frente, inclusive, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cidade com população maior e que enfrenta um caos por causa da pandemia. Então, essa aí é a preocupação, é o que aponta aí os estudos. O deputado Lúdio Cabral já vem falando sobre isso há muito tempo, não é isso? Há muito tempo. Então, se não houver esse distanciamento social, não é isso? Se não observarem as medidas de biossegurança, a coisa, como se fosse possível, não é? Mas é possível, vai se agravar mais ainda. É isso. Infelizmente, né? E o pessoal aqui falando bastante de, enfim, dos desrespeitos, né, Lúcio? Dos desrespeitos que se tem aí, tanto no transporte, quanto nos decretos, da falta de preocupação da população nesse momento. Bom dia, precisamos cobrar mesmo do juiz para resolver a questão dos ônibus. O juiz que mandou fechar o comércio, as pessoas estão muito mais próximas lá do que no meu espetinho. Pois é, eu... Diz a Carmen do Industriário 2, ela mora 30 anos lá e o ônibus do Pedras sempre foi assim. Chega lotado. Chega e sai lotado. Gostaria muito que essa celeridade da justiça, né, no sentido de se posicionar com relação a essa questão dos decretos, né, optando pelo decreto, defendendo o decreto do governador ao invés do decreto do prefeito, essa celeridade, em 24 horas resolveram isso, que a justiça, que o Ministério Público tivesse a mesma celeridade para cobrar exatamente as empresas de ônibus. Para que, por meio da justiça, que é um poder que eu respeito, né, possa, sobretudo, intervir nesse processo e possa realmente, por força da lei, botar 100% dos ônibus rodando aqui na nossa capital. E com fiscalização nos pátios, para que se possa verificar em loco se existe carro parado ou não. Só dessa forma a gente consegue resolver isso. Olha aqui, Lúcio, me aponta aí uma criança que tem até 12 anos jogando por baixo, que morreu de Covid em Cuiabau, no Brasil. O Bosco falando que causamos pânico na população. Não morreu, não morreu. Vamos ao GD, não morreu. Vamos ao GD, ao Portal Gazeta Digital, fazer essa notícia. Como é o nome do telespectador? Não, mas ele pediu uma, Haroldo. Estou trazendo aqui rapidinho. Criança de 3 anos e mais 36 pessoas morrem de Covid nas últimas 24 horas. entre essas mortes, uma criança de apenas 3 anos de idade. Ele pediu uma, a gente está trazendo. Mas só lembrando que são exceções, mas acontece. Isso, acontece. Aí é o seguinte, né? Aí a gente tem que separar as coisas, né? Entre os dados, né? Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Eu falei agora há pouco. Cerca de 10% das crianças e adolescentes internados por Covid-19 morreram aqui em Cuiabau. Muito bem. Então, é o seguinte. Existe a negação, não é? Existe a negação. A negação de que esta pandemia não é grave, que as pessoas estão tendo xilique, que estão dramatizando, além da conta, o que deveria ser de forma, que isso deveria ser de forma diferente. O que a imprensa é culpada pela pandemia, como se jornalista, ao invés de microfone, ele andasse com o vírus, injetando o vírus nas pessoas. É isso, o problema é esse. O problema é esse, não é isso? As pessoas querem questionar isso. Não, não é nada disso, está tudo muito bem, vocês vão ficar nessa choradeira por quê? É isso, é isso, né? Agora, o seguinte. Esse tipo de atitude, esse tipo de atitude não contribui para solucionar os problemas do país, para enfrentar essa pandemia. Não é isso? Olha só, olha aqui. Eu vou falar daqui a pouco, mas só dar o destaque aqui. Eu faço das palavras dele, as minhas palavras, né? Do ministro Luiz Roberto Barroso. Diz o seguinte, olha, muitas mortes por Covid eram evitáveis, né? E aí ele citou o seguinte, que existe um sentimento de abandono no país, por causa, por causa da pandemia. Era só, pois é, mas era só se o próprio Supremo Tribunal Federal, não só o Barroso e os outros ministros terem acatado, sobretudo, uma determinação presidencial do governo Bolsonaro, logo no começo dessa pandemia, dizendo o seguinte, traz para mim que eu resolvo isso. Eles não, pelo contrário, deram autonomia para prefeitos e governos, só um minutinho, para prefeitos e governos administrar a questão da pandemia. Deu no que deu. Deu no que deu. Fizeram uma bagunça, porque o governo entrou de forma certa, com a equipe certa, teve dinheiro suficiente para poder resolver isso, mas não, o Supremo Tribunal disse o seguinte, não, não é obrigatoriedade do governo federal, deixa que os governadores e prefeitos resolvam isso. Está aí o problema. Sim, mas tem um outro lado, vamos colocar o outro lado, vamos supor que o Supremo tivesse agido diferente. Espera aí, como é que ia resolver? O presidente da República dá mau exemplo com a máscara, ok? O presidente da República dá mau exemplo com a aglomeração. O presidente da República deu mau exemplo ao se referir à questão da vacina. Ou seja, acabou entrando na vacina. Olha, eu tenho também a mesma posição, o seguinte, que o governador lá de São Paulo joga para a plateia, o foco dele, é exemplo do presidente Jair Bolsonaro, o foco deles, o que eles têm no radar, é a eleição presidencial de 2022. Agora, o seguinte, o que é que ia adiantar o Supremo decidir diferente se o presidente da República disse o seguinte, olha, não tem esse negócio de ficar em casa, não, não tem esse negócio de distanciamento social, o caminho é outro. Ou seja, é por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso está dizendo que muitas mortes seriam evitáveis e aí ele fala nesse sentimento de abandono. Pelos maus exemplos dados lá pelo governo federal. Pois é, eu não estou falando de presidente, eu estou falando de governo. São duas coisas completamente diferentes. Mas quem é que manda no governo? Eu não estou falando de presidente, eu estou falando de governo, governo Bolsonaro. Como é que o ministro da saúde vai tomar uma atitude diferente do presidente? O que tentou fazer isso foi demitido, que foi o Mandetta. Ele tentou fazer diferente, ele tentou ser mais responsável do que o governo. O Mandetta foi oportunista, ele foi oportunista, está entendendo? Queria muito mais holofote, ganhar em cima da pandemia, tanto é que não resolveu nada e não ia resolver nada. Bom é o Pazuello, né? Bom é o Pazuello que ficou sabendo do oxigênio e não resolveu. Lúcio, o governo federal fez tudo o que podia fazer, a meu ver. Tudo o que podia fazer. Fez, fez. Foi o primeiro a investir em pesquisa, foi o primeiro a se entregar. Mas e o oxigênio que ele ficou sabendo que ia faltar e o seguinte, fez de conta que não era com ele. 18 bilhões de reais na mão do governador do Amazonas, secretário de saúde do Amazonas preso por conta de desvio de verba pública, governador com mandato de prisão também por conta de desvio, aí vai jogar nas costas do governo federal um problema de incompetência de governo? Alguma coisa até errada. Você dizer que o governo federal está agindo correto na pandemia, olha, me desculpe, professor. Eu não disse isso. Me desculpe, me desculpe o seguinte, porque o governo federal quer o seguinte, quer culpar a imprensa pela pandemia. Espera aí, espera aí. Quem não fez a lição de casa, quem não fez o dever de casa, eu discordo da sua opinião, discordo da sua opinião, foi o governo federal e principalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, que jogou contra, jogou contra o país, né? Dando mau exemplo na vacina, na aglomeração, na máscara, né? Isso sim, o problema poderia ser diferente, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo não fosse tão incompetente, tão inconsequente e tão irresponsável. Pois é. Esse é parte do meu destaque. É, por isso mesmo. Vamos para o intervalo, senão a gente queima aqui o destaque do Haroldo Arruda Júnior, porque tem matéria, tem vídeo. Vamos falar do auxílio, tá? Muita gente está perguntando aí do auxílio emergencial, a gente já volta. Muita gente está perguntando aí do auxílio emergencial, a gente já volta.